Fica treinando bastante, já é o costume da equipe mesmo, treinar bastante para chegar aqui e dar o máximo possível. A expectativa agora está sendo boa aí, vamos ver o que vai dar. O que sei mais dele é que ele é um atleta muito duro, um cara que já foi muito rodado aí, o Dr. Japão. E é do jeito que a gente gosta de treinar, para poder alcançar o ritmo de uma pessoa igual a ele. Espero estar bem amanhã, para poder dar um show, porque eu sei que ele é muito bom, então se eu estiver bem vai ser um cutaço. A galera daqui, posso nunca deixar de falar delas, porque me ajuda bastante, é muito da força. Eu costumo falar que é o meu pulmão, é onde eu consigo respirar a luta, é onde eu consigo dar o gás mesmo. E a galera de outros lugares, igual de Macaé, Rida Azul, onde eu fui criado, eu sei que está todo mundo lá torcendo por mim, então acredito que essa energia vai fazer diferença.